Música Vai vir a luz vermelha e vai gritar Vamos para a largada Boa sorte você piloto Boa sorte você preparador Vamos para a primeira largada Neste sábado maravilhoso com a graça de Deus A luz vermelha acendeu e vai apagar O Largo Categoria Marcas aí vem para o seu bilênio Um abraço alegria Voou Ele já veio aqui no bico de pato Largo vem aí Falci Luka Vem atrás dele para ele virar um houses Depois para o gol E só tem espera Nesta categoria Já vem exatamente para fazer o que eu estou vendo Do Pinheirinho Já faz o Pinheirinho por ali Falci Luka para as turcas de Sion House E faz carona Já se rodo Agora os negócios lá atrás A gente vem aí para a porta do céu Estadiado Na terceira volta O piloto Falci Luka O líder Aí está arrastando na reta Traz com ele Dele ser rodo Depois aparece ali O cabelo Já vai se apressando O André O André É da B Vem na guarda posição Já faz a gente Bandeira branca na pista, PESCAD Bandeira branca É, e o Jorge Rômer também Ficou aqui É, o Jorge Rômer vai estar seguindo Graças a Deus que vem ali do Jorge Rômer Bandeira vermelha na pista, box fechado Nós teremos a relargada depois A luz vermelha vai pintar Vamos largar, acendeu a luz, vai lá pra cá Vai largar, largou Largou a categoria Marca Jaibe, a relargada Chegou bem na largada, falso de lucro Ele já vem pra cima do bico de pato Traz que ele desceu ao alto, pusei o cabelo logo ali atrás André Krieger, é o fácil, mas é um de cantar B O portador tem que esporte, vai Ele vem ali na pista, não na quinta posição da A Faz aí o contorno da Lagoa A cruz é do primeiro aqui, ele dispara lá Com o resto Depois, vem a ferradura pela frente Subida da porta do céu pra acelerar a frente Venta 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.